Vamos começar com a segunda equipe. Não, agora mostrou-a. Ele está com o Rodrigo e joga-me. É o Rodrigo? A segunda equipe está com o Rodrigo. Ele está com o Rodrigo e depois joga-me. Ele está com o Rodrigo e depois joga-me. Ele está com o Rodrigo e depois joga-me. É mentira. Não é que ele pode que se dene com as casas. Vamos! É a equipe da casa. Vamos para o Rodrigo. Vamos para o Rodrigo. É a equipe da casa. Vamos para o Rodrigo. Vamos para o Rodrigo. Forte. Paga a sardinha. Forte para a sardinha! O que é que eu creio em Aveiro? Era Marito Mandrúnha em Aveiro Como era que me ganha? Não interessa Não interessa O que é que eu creio em Aveiro? Já disse a pessoa do meu trabalho Nós também E o Moe está meio caloso O Moe vai ser para jogar 5, 10 minutos por dia Não sei se vão entrar nos dois palitos O Moe vai ser para jogar 5, 10 minutos por dia Troque a bola A bola Não há fora de jogo Não há fora de jogo O Moe vai ser para jogar 5, 10 minutos por dia O Moe vai ser para jogar 5, 10 minutos por dia O Moe vai ser para jogar 5, 10 minutos por dia O Moe vai ser para jogar 5, 10 minutos por dia O Moe vai ser para jogar 5, 11 minutos por dia – Não, não é? – Eu estou por um tempo, eu estou utilizando para o jogo, mas que parece. – Tanto que é calmo, é o seguinte, que é seguir a minha palavra do hombro. – E eu vou marcar para dirigir hoje. – Há dois pesos e três números. – Há certamente duas situações que é seguir a minha palavra. – É como na primeira lei. – Completificam-se. – Nós temos que ser que se veem no dia, não se veem no dia. Boa! 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 tipo 4 até uma Eu não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . 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 Boa, boa, boa. Pedro. Boa, boa. 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 Boa, boa.